Bom dia pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vlog, onde normalmente seriam vlogs de leitura Mas como ultimamente eu tenho colocado algumas cenas, como eu faço os meus vídeos, eu tenho colocado algumas cenas minhas editando Algumas cenas minhas pesquisando os vídeos, eu resolvi que talvez seria interessante fazer um vlog um pouco mais longo Mas eu não sei se vai ter alguma coisa pra fazer nesse vlog, sabe? Eu tô com a ideia, mas eu não sei se eu realmente vou mostrar muito Mas eu tô pensando em mostrar um pouco mais do meu dia hoje, quem sabe conversar mais com vocês nesse vlog Porque hoje eu tô sozinha em casa, então eu tenho bastante tempo sozinha, bastante silêncio Eu não preciso ficar me preocupando se outras pessoas vão me ouvir falando ou alguma coisa assim Então eu resolvi fazer um vlog um pouco diferente Não sei bem como que vai acontecer, tá? Não sei se vai dar pra fazer isso Se o vlog acabar ficando igual todos os outros, tudo bem, sabe? Eu só queria conversar um pouco mais sobre a minha maneira de filmar também os vídeos Por quê? Por exemplo, hoje eu vou gravar vídeos Eu tenho dois casos longos pra gravar hoje E esses vídeos de leitura E como eu tenho tempo e agora são 11h23 da manhã Eu vou gravar um agora e eu vou gravar outro depois do almoço Então por que você fica nessa janela de tempo? Vou usar esse tempo pra gravar mais partes do vlog Como é que vai ficar? Não faço ideia Mas vamos ver, ok? Então vamos falar sobre Causa Mortes da Patricia Cornwell antes de continuar com isso? Sim, vamos, por favor Causa Mortes da Patricia Cornwell Este aqui é o sétimo livro da série Scarpeta Ele é contado na primeira pessoa E ele acontece dois anos depois do sexto livro No ano novo também A capa é um mergulhador, né? A capa já sugere Olha só, eu vou fazer isso A capa já sugere É uma história sobre um mergulhador Ele é morto ainda embaixo d'água Com uma roupa de mergulho Assim, não se sabe como E aí, é claro, a doutora Scarpeta vai investigar o que aconteceu com esse cara Como ele morreu Quem o matou Eu estou na página 108 E a história já tá bem interessante Aparentemente a Kay, Kay, Scarpeta Ela suspeita que o mergulhador foi envenenado Que o suplemento de oxigênio dele foi envenenado Enquanto ele estava embaixo d'água Eu comecei a pensar que se essa é a possível teoria dela Então ela devia perguntar se há câmeras ali no rio Naquele horário, né? Ou algum segurança ali Porque tinha seguranças na entrada da área onde o corpo foi encontrado Então devia ter alguma câmera Porque é tipo um pier no rio, assim Um lugar onde várias pessoas vão Tinha vários barcos da marinha Até, se eu não me engano Então devia ter câmera Ou pelo menos um segurança, né? Alguém lá vigiando Não sei Eu não sei se ela vai pedir isso em algum momento Mas isso já é uma coisa que tá vindo na minha mente Mas é isso por enquanto Eu tô tentando não fazer mais tantos spoilers Quanto eu estava fazendo até um tempo atrás Nos meus vídeos sobre os livros da Cassie Carpeta Porque eu percebi que é uma série, né? A pessoa, quando ela quer ler uma série de livros Ela começa no primeiro livro e ela segue em frente Então eu não vou todo... Agora eu não vou mais, né? Quando eu falo dos livros Falar de várias partes da história Falar da Lucy Falar, tipo, como está a Lucy E quem é fulano e quem é beltrano Porque eu não quero dar spoilers, né? Eu tô aprendendo agora o valor dos spoilers Então... Eu não sei Quando for uma informação que eu acho importante Ou que eu acho impressionante pra mim E que eu sinto que não é tanto assim um spoiler Por exemplo, o nome do filho do Marino Que é o Rocco Ele existe Ele tá aí na história E isso não é um spoiler Porque você vai ouvir falar dele várias vezes Em vários livros E dizendo que o Marino tem um filho E que o nome dele é Rocco Você não sabe o que vai acontecer O que o filho vai fazer Nem nada disso Só o fato dele ter um filho Isso não é um spoiler Ou é Me corrijam se eu estiver errada Esse tipo de coisa, tá? Que eu vou considerar falar Mas... Eu vou tentar dar o menos spoiler possível da história Então... Isso que eu falei é tipo a sinopse Né? Do que acontece E aí o resto eu, infelizmente, é claro Não vou dizer Vou só dizer quando eu vou falar a minha opinião E a minha impressão, né? Dos personagens e tal Igual eu fiz com uma dama bovarril Mas é isso Ok O que que eu tava falando sobre os meus vídeos, né? Agora que eu gravei essa parte Falei pra vocês sobre o livro Eu quero ler bastante desse livro também hoje à tarde Já que eu não tenho mais nada pra fazer durante a tarde A não ser gravar os vídeos Eu vou gravar dois vídeos bem longos hoje Um, eu acho que talvez chegue a 40 minutos Talvez assim, 30 e poucos minutos O que é horrível de editar pra mim Fico horas editando Eu não quero mais ter que fazer pedaços gigantes Em mil partes Eu já percebi que vocês não gostam tanto Quando eu faço mil partes de vídeos É, eu vou gravar um vídeo longo Agora, eu acho E aí eu vou almoçar E aí eu vou gravar outro vídeo longo E aí eu vou poder descansar um pouquinho E ler bastante com vocês E vamos ver se eu coloco mais cenas aqui Se vai acontecer alguma coisa diferente nesse vlog Ou se eu só vou ter falado isso tudo pra nada Ok Prendi o cabelo Troquei de camiseta Coloquei um casaco confortável Porque agora eu vou almoçar Ainda bem que eu decidi gravar o vídeo mais curto primeiro Antes do almoço Porque eu percebi que não tinha espaço na minha galeria Então eu consegui terminar de gravar o primeiro vídeo Que vai depois do vídeo que eu vou gravar agora Depois do almoço Eu vou comer um feijãozinho no almoço Porque tem feijão Cheio Adoro feijão Ok O que mais que eu tinha que dizer Uma coisa muito interessante Chegou um presente Hoje E eu acho que eu vou conseguir Montar uma cadeira sozinha E vocês vão estar aqui comigo Essa luz faz eu parecer super redondinha Super Né? Mas enfim Vou tentar montar sozinha Vamos ver se eu vou conseguir Talvez eu filme processo se eu tiver espaço Mas eu vou comer Ok Já almocei Agora eu vou Vocês vão ver a minha cozinha inteira aqui agora Ok Já almocei Agora eu vou comer essa tangerina Você que tá assistindo Você já comeu a sua fruta hoje? É importante comer uma fruta Os vegetais de vez em quando Sabe? Faz bem Eu vou comer essa tangerina Eu vou assistir um videozinho Pra depois Arrumar um pouquinho meu cabelo Arrumar um pouquinho minha maquiagem Pra gravar mais um vídeo, né? Deixa eu colocar vocês aqui No lugar de sempre Eu vou comer agora Para a sua noite E aí 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 E aí